A primeira coisa que você tem que fazer quando fala nisto é pensar em caminhos mais curtos. Fazer o caminho mais curto no aspecto. Isto já dá para mãe, já se pode fazer relações com a física, pode fazer muitas experiências, com elásticos, cordões, botões de água, pode fazer uma superfície esférica. A primeira experiência que aqui aparece, a primeira experiência interativa, é uma experiência em que, como sabem, na esfera o caminho mais curto é realizado por um largo de círculo máximo. É uma circunferência que passa pelo centro da esfera. E esta aplicação interativa é uma... Portanto, este site só precisa de uma coisa, está aqui dito, que é de um software chamado CDF Player, que está aqui indicado, é gratuito, só clicar e instalar. Portanto, a experiência que aqui aparece é uma esfera, com dois pontos, o A está fixo, o B está móvel, e pode ser, pode ser movido, usando este cursor que está aqui, vai mudando a posição, vai mudando a posição do ponto B. E depois, fixado o ponto, fixado o ponto B, fixado o ponto B. Nós vamos tentar unir o A ou o B por várias curvas e aqui, com algumas limitações, as curvas são todas circunferências. Circunferências... É muito fácil explicar que uma curva que minimiza a distância entre dois pontos na esfera deverá, de alguma forma, ser uma circunferência porque... Quer dizer, se não se metessemos lá um plano no meio e esbatessemos a curva sobre esse plano, conseguiríamos uma curva de termo criativo, conseguiríamos um comprimento mais pequeno. E depois é uma questão de ver, de todas as circunferências, qual é a melhor para realizar esta distância mínima. E aqui o aluno pode ir explorando com este cursor todas estas circunferências. Portanto, está aqui um gráfico que ajuda a intuir... Isto não é uma prova absolutamente nada, mas falamos por isto. O gráfico ajuda a intuir onde é que se encontra a distância mínima. E brincando com isto, percebe-se que é quando o centro da circunferência, conhecido com o centro da esfera, é o centro da circunferência. E é a partir daqui que as coisas começam a acontecer, não é? Portanto, eu vou... Vou andar bastante, bastante prestes, porque há alguma coisa que eu vos queria mostrar... Portanto, a primeira constatação não era esta, mas não era esta mesmo. A primeira surpresa para eles é que a soma dos ângulos internos no triângulo da esfera não é 180 graus. Eles podem começar a ver esta experiência. Portanto, novamente aqui não há uma prova, mas a prova aparece a seguir e é acessível para eles. Os métodos podem começar com esta experiência, aqui. Normalmente é uma aplicação interativa, eles podem mexer um bocadinho com estes pontos todos, e podem ir somando e não só vêm que a soma não vai ser 180 graus, mas vêm que não é sequer constante. Eu acho que isto tem logo uma vantagem que é o apreço do fato de no plano a soma dos ângulos internos no triângulo ser 180 graus, que é tomado assim como uma trivialidade de ampliação. Isto também tem uma história engraçada, o próprio Gauss, que pode ser um daqueles mitos, mas o próprio Gauss, para tentar confirmar isto, ou para tentar ver se estávamos num mundo enturbado, não é eles a verdade, num mundo enturbado, mas para tentar testar isto, tentou medir os ângulos com um triângulo gigante formado por três montanhas na Alemanha, e tentou medir os ângulos para que essa soma dos ângulos dava mais do que 180 graus. Eu penso que acho que foi inconclusiva para não conseguir medir bem os ângulos, mas, quer dizer, se o Gauss, isto não é certo que tenha acontecido, basicamente é o que se diz, se o Gauss se der ao trabalho de fazer uma coisa destas é porque será, possivelmente, uma coisa com algum interesse. Aquilo que eu vos queria mostrar nesta página, não sei como pode ser... Treze minutos. Treze minutos? Ou se calhar já não vos quero mostrar aí. Bom, há aqui uma aplicação que eu acho que é muito interessante, que é o produto que está acessível ao aluno do básico, em que o aluno, por si só, seguindo as dicas que vão sendo aqui dadas, consegue chegar a uma fórmula, que é conhecida por termos de girar, que relaciona a soma dos ângulos internos do triângulo com a sua área. E isso ele consegue fazer por ele próprio, seguindo estes passos. Portanto, isto prova logo, ou seja, o resultado final é que a área é proporcional ao excesso angular. Portanto, há diferença entre as somas dos ângulos internos e 180 graus. E, portanto, se um trem de esférico tivesse soma dos ângulos internos e 180 graus, tem que ter a área zero. Quanto maior for a área, maior é o excesso. Eu não vos vou mostrar aqui... Não posso mostrar aí, senão tem tempo para o resto. Mas uma coisa muito importante que eu queria explicarem no separador que dizia materiais, que vão lá em cima. Vão encontrar vários sujeitos que foram elaborados em parceria com a APM, com a Associação de Professores de Matemática, com tarefas do primeiro, segundo, terceiro ciclo e ensino secundário. Todas baseadas... Todas baseadas neste site, portanto, a tarefa é um PDF, tem um guião para o professor e um guião para o aluno. E o aluno desse guião vai usando as aplicações interativas que estão no site, e, portanto, pode ir sejando às conclusões, às conclusões entre os dois estados. Portanto, isto tem... Começa com algumas interrupções para o professor, geralmente a tarefa, e depois tem a tarefa em si, portanto, a tarefa do secundário, salvo erro, depois tem a tarefa em si. Portanto, eu acho que, se puderem dar uma vista de olhos a estas tarefas e verem se elas são adequadas as aulas na sala de aula. Há algumas pessoas que as usarem com alguns sucessos, com curiosidade de saber mais. E, portanto, relativamente à parte deste anterior, que era este que eu queria dizer, mas queria falar um bocadinho de outra coisa, que é exatamente a parte da navegação. Portanto, o site que eu vos vou mostrar ainda, quer dizer, se copiarem o link, eu espero que não podem copiar, mas eu sempre não posso. Se copiarem o link, chegam ao site, mas é suposto que o site está escondido ainda, porque ainda se está relativando. Está bastante completo, mas ainda, eventualmente, não pode ter algo de um lado ou outro, e a tensão é de computá-lo, em que se passa agora ao problema da navegação. Aqui é o problema. Imaginem o seguinte problema, que eu acho que é interessante, porque também é como intuitivo, imaginem que estão em algum ponto na Terra, e começam a navegar, diretamente, com direção a Nordeste. Fazer um ângulo de 45 graus por 200. Totalmente, a minha intuição diria-me aí que, se eu fizesse isso e continuasse, eventualmente ia chegar ao sítio e botão de partilho. Ou seja, não. Ou seja, o meu sítio particular descreveria um sítio máximo. Bom, este sítio começa com uma experiência, tratadamente se tem interativo com uma experiência, dados dois pontos, tentámos encontrar aqui a curva que me leva, aqui o zoom da Gabriel Mané. Bom, depois, passamos... 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 Passamos aqui... Se tem um bocadinho, se tem um bocadinho... Se tem um bocadinho... Se tem um bocadinho... Passamos... Por exemplo, este... Passamos para esta aplicação que está aqui... Passamos aqui... Passamos aqui... Passamos esta... Passamos aqui... 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 Estas foram as curvas que foram descobertas pelo Pedro Nunes. Ele escreveu num tratado sobre esta curva. Os marinheiros já sabiam intuitivamente que seguissem sempre o mesmo rumo, não iam para o mesmo sítio, mas não sabiam muito bem o que aconteceu. Pedro Nunes estudou esta questão e, inclusive, propôs uma forma de navegar que não foi nada bem aceito aos navegadores, que, essencialmente, eram, uma vez que esta curva não é um circunbásico, portanto, a curva faz uma coisa destes gêneros. Tem aqui o ponto A. Estes pontos são todos móveis, então eu posso mudar este ponto. Como? Um minuto. Um minuto? Então... Bom, isto está para acontecer com esta curva de várias maneiras diferentes, ou seja, dado um ponto, nós podemos considerar curvas com vários ângulos e ver qual é o aspecto delas. Portanto, há duas curvas que são diferentes disto, que são o caso dos medianos, que são curvas que vão direitos ao norte, ou que vão do Equador, que vão direitos ao outro Equador, ou de qualquer outro paralelo, que segue em direção norte-este. Qualquer outro ângulo vai fazer uma espiral aqui à volta dos povos. E o Pedro I nos propôs uma maneira, bom, já que isto não é um círculo máximo, portanto, não é a maneira mais fácil de navegar, que se aproximasse por se traçar um círculo máximo e depois se fosse aproximando sucessivamente esse círculo máximo por várias curvas oxodrómicas. Portanto, os navegadores iriam seguindo curvas oxodrómicas, mas iam corrigindo o ângulo a várias intercales. Isso foi muito mal aceito, porque é um mal aceito que o Pedro I nos disse que ia passar para a filosofia, e se deixar de matemática. Mas, era uma coisa que foi muito usada, inclusivamente na viagem, na primeira viagem transatlântica, portanto, que foi de Nova Iorque, ou Paris, do Lindbergh. Como? Lindbergh. Exatamente, o Lindbergh. Foi esse o método que foi usado para fazer a viagem. Portanto, tinha de se parar em determinado ponto de agosto de ser, uma vez que ele precisava de aguentar a viagem toda, tinha de se fazer um percurso o mais mínimo possível, e, portanto, houve aí uma série de aproximações por curvas oxodrómicas, aproximação do círculo máximo por curvas oxodrómicas. Portanto, ainda hoje isto é usado. Bom, importante na época dos descobrimentos é um mapa, que quase todos nós conhecemos, que se chama a projeção de um indicador, portanto, a projeção da esfera, que também apareceu no século XVI, que foi feito por um cartógrafo, matemático, chamado de um indicador, que tem a propriedade de que, neste mapa, as curvas oxodrómicas são rectas. Portanto, um navegador, isto foi importantíssimo para a navegação, um navegador que quisesse ir de um ponto ao outro, o que fazia neste mapa era traçar uma reta, media o ângulo e se dizia para onde é que ele poderia ir. É uma coisa fantástica. Hoje em dia esta projeção ainda é usada. Portanto, o SEI fala muito da curva oxodrómica, da relação da curva oxodrómica com isto. Por exemplo, pode-se comparar, que eu acho que é muito interessante. Há várias coisas muito interessantes. Eu só vou parar para não me obrigarem. Não deixe a minha espacela. Como? Não deixe a minha espacela. Não deixe a minha espacela. Não deixe a minha espacela. Está bem. Uma que eu acho que pode ser engraçada por algum é perceber... Bom, a projeção do mercator não é uma projeção geométrica, como nós já entendemos. Por exemplo, uma projeção estereográfica, ou uma projeção central, ou aquela projeção que passa para aqui, que preserva a área. Uma projeção diferente, que a partir daí não tem grandes propriedades, quer dizer, não é muito pensada em termos geométricos. Esta aplicação está causada a ver uma realização geométrica em termos de um balão em excedente do combustível, de um cilindro, que nós ainda não pusemos um cilindro, mas eventualmente irá para o cilindro. Mas neste momento, esta aplicação que está aqui, pelo menos permite dar uma ideia de como é que se pode fazer uma projeção da espera com o cilindro e depois abrir o cilindro. O que acontece aqui é que eu vou mexendo no ponto e o que a imagem me vai dando é o mediano e para lá onde o ponto está, então, tanto na esfera como na respeto, tem uma projeção de um marcador. Portanto, há uma ideia de o que é que a projeção de um marcador faz. A projeção de um marcador tem uma projeção infinita, ou seja, a gente expou-se uma imagem e vai um dividido por cima para baixo. Portanto, normalmente só vemos entre os menos 80 graus e os 80 graus. Portanto, isto eu acho que é muito engraçado. E, só alguma coisa, antes de me distorcei... Portanto, também se fala da projeção estereográfica. Portanto, um tema que pode ser também muito engraçado e que também não é intuitivo é que qualquer projeção da esfera no plano vai distorcer de alguma forma. A projeção de um marcador tem a boa propriedade de que preserva os ângulos e, portanto, por isso é que o cilindro se dá única para a segunda reta. Há algumas mãos de reserva áreas e distorce muito áreas. Aliás, se o que estiver muito para cima do trópico de câncer fica muito maior do que o que realmente é. Na prática e hoje em dia usam-se projeções muito semelhantes à de um marcador, mas o que a de um marcador faz... Esta imagem, reparem, tem aqui dois pontos que posso mexer e se eu passasse este ponto um bocadinho mais para aqui, não vou fazer caso não peraí de tempo. Reparariam que a curva loxodrómica, no caso é o que está aqui amarelo, aqui nestes dois pontos, é isto. O que está aqui curvado é o círculo máximo, é a distância mínima entre estes dois pontos. Não parece nada à distância mínima. O problema é que esta projeção que vai daqui para aqui não preserva distâncias. Portanto, realmente é a distância mais curta, mas aqui parece uma coisa muito avalada, que é o que nós vemos normalmente nos mapas e é o que normalmente é difícil explicar às pessoas, que têm menos inclinação para a ciência, que realmente, se eu estiver num mapa, por exemplo, como este, a distância mais curta entre os dois pontos corresponde a, naquele mapa, fazer assim uma curva muito avalada, indo aqui acima e indo aqui acima. Isso faz algum sentido do ponto de vista em que, como a utilização número 14 distorce as coisas, engrandece as coisas demasiado, daqui para cima e aqui para baixo, quer dizer que se eu quero ir daqui para aqui, se eu for muito para cima, quer dizer que as distâncias se tornou-se mais curtas de repente, está bem? Portanto, ela puxa para cima ou para baixo, como se tornou-se um dos nossos campos. Portanto, aqui esta aplicação, por exemplo, dá para brincar com isso. Pois, só para contrapor, há um exemplo de uma posição diferente, que é a posição estereográfica, que é mais natural, que é uma posição que temos que ter trabalhado também na educação visual, que também tem a propriedade de preservar ângulos, mas em que a curva loxodromica já não passa uma reta, passa como uma espiral, por exemplo. Mas, porque eu acho que está bem para... Com muitas mangas, nunca deve ter mais disponibilidade. Muito obrigado.